O Agora é Lei de hoje, conversa com o vereador Marmouti Cavalcante, está aqui do meu lado, um projeto que já virou lei aqui no município, queria que o senhor explicasse para a gente, na prática, como é que ele vai funcionar, mas antes, deixa eu adiantar aqui do que é que trata essa lei, que cria pontos de apoio de trabalhadores, de aplicativos, de entrega e de transporte individual, privado, de passageiros. Como é que ele funciona, como é que funciona essa lei aqui em João Pessoa? Na realidade, essa lei, ela já está em plena efetividade, hoje já existem alguns pontos de apoio já construídos aqui e foi justamente, surgiu da perspectiva de um olhar sensível que tivemos diante da situação caótica que passa os entregadores de aplicativos, os chamados motoboys. eles não, além de estar colocando suas vidas em risco, num trânsito frenético, você imagina um tempo chuvoso como esse, entre um entrega e outro, onde é que eles vão esperar, né, um próximo chamado? E muitas vezes fazem suas refeições, suas alimentações, porque muitos saem de manhã, não só voltam à noite em casa, vão fazer suas alimentações aonde? E suas necessidades fisiológicas, fazer aonde, né? Então, para gerar mais dignidade para esses entregadores, a gente criou essa lei, apresentou esse projeto que hoje é lei na cidade de João Pessoa, onde cria esses pontos de apoio que são dotados de toda infraestrutura, como um espaço para você fazer a refeição, um espaço para você ter uma água potável para você poder saciar sua sede, um banheiro para que você possa fazer suas necessidades, um local seguro porque quem sabe como é que está a violência na cidade sabe o que, de fato, passam esses motoboys, então o local seguro onde eles podem se encontrar, né, ficarem lá todos um lado do outro, isso gera com certeza mais segurança, mais confiabilidade. Então, pensando nessas deficiências, nessas dificuldades passadas por esses motoboys, a gente apresentou esse projeto e hoje é lei na cidade, inclusive copiado já a nível nacional, uma lei que hoje é copiada por outros estados, inclusive a nível até federal.